Salve galera do bem, sejam muito bem-vindos ao quadro 1 minuto, seu espaço virtual aqui na internet de iniciativa da empresa Bem Brasil Alimentos, Bem Brasil Alimentos, 10 anos produzindo alegria, vem aí em comemoração aos 10 anos da empresa uma linha totalmente nova de produtos que é de dar água na boca, por exemplo, as carinhas da Bem Brasil sabia que essas batatas carinhas sorri melhor, porque elas são batatas do bem, Bem Brasil então experimente que você não vai se arrepender, o quadro 1 minuto que interage com você do outro lado da telinha disponibilizando para você interagir conosco os mesmos meios de comunicação que o nosso irmão, primo, camarada o programa Bem Mais Brasil, que no rádio desempenha a mesma função, deixa também à disposição dos ouvintes se você quiser e ainda não fez, aproveite para anotar agora o e-mail pelo qual você pode encaminhar a sua dúvida a sua pergunta, a sua questão, uma sugestão de um tema que você queira ouvir aqui no quadro 1 minuto ou então a sua opinião e comentários são sempre muito bem-vindos Comunicacão, sem ser sigil e sentiu, não são utilizados os símbolos gráficos na internet Comunicacão, arroba bembrasil.ind.br Se você preferir, o quadro 1 minuto também disponibiliza um WhatsApp, o mesmo do programa Bem Mais Brasil Anote aí, 34992402504 Encaminhe uma dúvida, uma questão, uma pergunta, sua sugestão de tema, seu comentário e opinião uma mensagem de texto, um áudio com a sua própria voz, que nós utilizaremos aqui no quadro 1 minuto A dona Ana Margarida, que é uma internauta e acompanha as nossas edições aqui do quadro 1 minuto Disse na sua mensagem que deixou exatamente no WhatsApp 992402504 Sou internauta e acompanho as edições do quadro 1 minuto Não perco nenhum Que bom, muito obrigado pela sua preferência e sua audiência Aí do outro lado da telinha Sabe, eu ouço principalmente o quadro É Seu Direito com o doutor Farai E gostaria de fazer uma pergunta para ele Muito obrigado por só nos acompanhar e encaminhar sua pergunta Aposentei por tempo de contribuição, com 30 anos de contribuição, em março de 2010 E continuei trabalhando na mesma empresa Ela se aposentou, segundo ela aqui, integral, 30 anos de contribuição Mas, na opinião dela, proporcional, porque ela não atingiu 60 anos de idade Aposentei integral, por tempo de contribuição, e proporcional por idade Nesses cortes agora recentes, fui mandado embora Mas foi depositado o INSS até julho de 2016 Gostaria de saber o seguinte Dia 30 de novembro, completo 60 anos Eu posso entrar com recurso para ficar com aposentadoria integral Já que eu tenho agora a idade integral de 60 anos? Como devo proceder? Ficarei muito feliz com a sua orientação, abraços Nós é que agradecemos pela sua interatividade conosco, Ana Maria E vamos então deixar para a senhora a resposta Que deve ser a questão também de muitos outros internautas Algumas pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando Conseguiram, na Justiça Federal, o que se chama desaposentação Que era a possibilidade de desistir da primeira aposentadoria Recalcular uma nova aposentadoria Contabilizando o período trabalhado depois de aposentado Alguns juízes no Brasil entendiam que era devido Que deveria devolver o valor de recebido para garantir a segunda aposentadoria Outros entendiam que não Que poderia continuar recebendo e receber apenas a diferença dali para diante Ocorre, dona Margarida, que a questão chegou até o STF Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros De notável conhecimento vão decidir Aliás, decidiram em outubro desse ano Essa questão São 180 mil processos que estavam parados Suspensos até a decisão Da Suprema Corte Brasileira E em outubro, portanto Agora recentemente, o STF Decidiu que Não existe na legislação Nenhuma cláusula Nenhum artigo, nenhuma lei Que autorize a nova aposentadoria Dona Ana Margarida Ela, não havendo, não é possível fazer uma desaposentação Cancelar a aposentadoria e promover uma outra Uma vez que não existe lei que preveja isso Então os 11 ministros pelo placar de 7 a 4 Concordaram e afirmaram que Todos os pedidos de desaposentação Deveriam ser negados Até que um dia, quem sabe Tivesse uma lei que Orientasse e determinasse Como fazer essa desaposentação Então é o caso do que a senhora está colocando Aqui na sua pergunta Seria uma desaposentação A senhora está tentando Anular a primeira aposentadoria Fazer uma revisão Para ganhar mais Já que integralizou aí 60 anos de idade E isso agora De acordo com a decisão do STF Está proibido E só deixar um detalhe aqui Todos os processos Que estão ainda Em andamento na justiça Serão negados Os que já foram concedidos Devem ter uma decisão em breve E nós inclusive Traremos aqui no quadro Um minuto Sinto muito pela informação Mas se restou dúvida A senhora volte a entrar em contato Conosco aqui Do quadro um minuto No e-mail Ou mesmo no whatsapp Está certo? Olha, ficamos por aqui Mas a qualquer momento Voltamos com um minuto ou mais De informação para você Até lá e um abraço